Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, de 4 de janeiro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Regina fica irritada ao ver a casa inteiramente bagunçada. Safira segue conselho de Otávio e visita a casa de seus pais, mas enfrenta muita resistência da filha, Priscila. Isabela fica feliz ao escutar os gritos de Regina ao ver seus vestidos todos rasgados. Acaba a luz na casa de Luiz por falta de pagamento. Mary agoniza de dores e febre em seu apartamento. Isabela se encontra com Manuela no quarto para falar sobre Marina e dizer que irá pessoalmente ao vilarejo, para chorar a informação da perda de memória de Marina. Flavia conta ao pastor que seu tio, o padre gostou da peça. Mateus pede para que Omar fale com Joel, para devolver o emprego de seu pai. Omar humilha Mateus na frente de todos e Sabrina chora, comovida pela maldade. Mary consegue chegar ao apartamento de Alicia com muita dificuldade. Priscila escuta Isabela, que na verdade é Manuela, dizer o nome de Marina para os cúmplices. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri